Deixa eu ver de que que eu vou brincar agora Já peguei a minha boneca Agora eu não sei de que que eu vou brincar Hum, tem tanta coisa pra fazer O que que eu posso brincar agora? Alice! Oi mamãe! O que você tá fazendo filha? Eu tava procurando alguma coisa pra brincar Eu peguei essa boneca mas eu não sei do que que eu vou brincar com ela Você tem que se arrumar filha Se arrumar pra quê? Pra ir pra casa da sua tia, você esqueceu? Você vai passar o final de semana lá? É mesmo! Não sei porque que eu tô aqui preocupada Com o que que eu vou brincar Se eu vou pra casa da titia eu vou poder brincar com as minhas primas Que legal! Mãe eu posso levar minha boneca? Claro filha pode sim mas primeiro você tem que trocar de roupa né Sua tia vai me buscar daqui a pouco É mesmo eu tinha me esquecido Vou passar o final de semana lá Vai ser muito divertido Vocês também gostam amiguinhos de passar o final de semana na casa da titia? E na casa da vovó? Nossa é tão legal Mãe então anda logo me arruma vai Agora tá com pressa né? É claro quero brincar logo Então senta aí que a mamãe vai trocar sua roupa E vocês amiguinhos não saiam daí hein Ai vai ser tão divertido na casa da titia Mamãe você colocou um piquini pra mim? Ih não peguei não filha tenho que pegar ainda Mas eu ainda não arrumei sua mala não Não esquece lá no condomínio da titia tem piscina E tá muito calor Então senta aí pra mamãe trocar sua roupa Tá bem mamãe Vamos lá filha Deixa a mamãe pegar essa boneca aqui Daqui a pouco você leva ela Não vai me deixar esquecer a boneca hein mamãe Pode deixar filha Não vou deixar você esquecer não Vamos tirar essa camisolinha Pra colocar a roupinha pra ir pra casa da titia Colocar essa blusinha aqui na Alice Olha que linda Uma camisetinha branca Com detalhes em rosa Bem fresquinha Deixa eu vestir aqui Vamos virar Pra ir pra mamãe fechar aqui atrás Pronto Vou colocar essa legging nela aqui Eu gosto de colocar legging Quando elas vão viajar de avião Porque é sempre frio Então ajuda a esquentar um pouquinho as pernas Deixa eu ajeitar aqui Colocar a blusinha por dentro Olha só como ficou linda Vou colocar um par de crocs na Alice Um par de crocs rosinha Pra combinar com a roupinha dela Deixa eu botar aqui nesse pezinho Agora vamos colocar aqui no outro Pronto Eu sempre falo que crocs é muito confortável né E elas adoram É confortável mesmo mamãe A gente tem de várias cores Tem mesmo filha Vocês tem coleção Separei também um casaquinho Uma jaquetinha pra colocar nela Porque como eu falei Dentro do avião É frio Então ela tem que ir bem protegida Sim Vamos botar o bracinho pra trás Filha Isso Deixa eu colocar aqui E tá preso no seu dedo Tá preso no seu dedo Eu tô sentindo Pronto Saiu Agora vamos botar de volta pra frente E agora é só ajeitar Assim Assim Pronto Até um capuzinho Se você quiser dormir Bota o capuzinho na cabeça E esconde lá o rostinho Fica lá escondidinha dormindo Olha lá que linda que fica Tá muito bonitinha Deixa a mamãe abaixar aqui Agora vamos pentear esse cabelo Vai com o cabelo bem arrumadinho Deixar de cabelo amarrado mesmo Porque é mais fácil Quando você vai dormir no avião Aí não vai acordar com ele todo bagunçado Tá aqui assim Aqui também Prontinho Deixa eu ver Tá linda Agora eu separei lacinho Lacinho cor de rosa Pra colocar no cabelo dela Um aqui E o outro aqui do outro lado Vira pra cá assim filha Prontinho Olha só que linda que ficou Mãe agora vem da minha boneca Claro filha Tá aqui ó Segura aí pra você não esquecer de levar Agora você vai brincar um pouquinho ali na cama Que a mamãe vai arrumar sua mala Tá eu posso brincar com a minha boneca né Claro filha pode sim Então tá bom Eu estou com a mala da Alice separada aqui Pra colocar as coisas dela Então deixa eu abrir Vamos ver o que ela vai levar Começando com uma toalha É uma toalha de praia Como lá tem piscina Então ela pode usar pra se secar Na hora que tomar banho E também quando quiser ir pra piscina Ela pode levar a toalha dela mesmo Não precisa ficar pegando a toalha da casa da tia né Pra poder usar na piscina Ela pode usar a dela Essa toalha aqui é de praia mesmo Separei um biquíni de melancia Pra ela usar Olha que fofo Então vou colocar este biquíni aqui A parte de cima é essa aqui Bem confortável pra ela Deixa eu botar aqui na parte de baixo Ela vai levar também mais um par de crocs Ela já tá indo com um e tá levando outro Vou colocar bem aqui por baixo O fundo da mala Que eu acho que fica mais fácil Pra colocar as coisas depois por cima Coloquei um conjuntinho também Olha só que lindo Essa aqui é uma bermuda Mais pra calça né Não chega a ser uma calça Mas aí é bem legal pra ela poder Passear a tarde no parquinho Com as primas Se quiser sair pra ir no shopping Aí tem uma roupinha arrumadinha A blusinha é essa aqui Olha que fofa Tem um monte de babadinho E amarra e dá uns lacinhos na parte de trás Ela ama essa roupinha Fica muito linda nela Vou botar aqui as fitinhas pra dentro Senão não vai travar no fecho Depois na hora de fechar a mala Vou colocar três calcinhas Como é só um final de semana E lá na casa da tia dela tem calcinha dela Sempre tem roupa lá Então não precisa colocar tanta coisa Então três calcinhas eu acho que dá Tô colocando também um pijaminha De shortinho com blusinha de alça Porque tá muito quente Lá na casa da tia dela é calor Então tem que ir com roupinha bem fresquinha Olha só Vai dormir bem fresquinha também Separei também esse vestidinho Se eles quiserem sair mais arrumadinhos Pra passear Pra jantar Alguma coisa assim do tipo Deixa eu colocar aqui assim Pronto E separei também um shortinho Pra ela poder ficar mais à vontade Ela gosta muito de correr De brincar Então de shortinho ela fica mais à vontade Pra poder brincar Coloquei essa blusinha aqui Tem um gatinho na frente Olha aqui Tem até as orelhinhas do gatinho aqui em cima Essa blusinha é muito fofa Então vou botar bem aqui por cima Eu acho que na mala é só isso Deixa eu fechar Porque ela vai levar uma bolsinha de mão também Com coisas menores Deixa eu fechar aqui a mala Olha tem bastante espaço aqui na mala Vou deixar aqui no cantinho E agora eu vou arrumar esta bolsa aqui Uma bolsa rosa Tem lacinhos As alcinhas Todas de bolinha E ela é bem grandona Cabe um montão de coisa aqui também Então vou colocar um pente Olha que fofo esse pente Em formato de cabecinha de ursinho Vou colocar um vidro de shampoo Na casa da tia dela tem shampoo Mas elas gostam de usar o shampoo delas mesmo Aqui tem um condicionador Que faz conjunto com o shampoo Da mesma linha Protetor solar Porque vai pra piscina Mesmo quem não vai pra piscina tem que usar Tem que passar pra sair na rua E essas coisas Aí aqui eu coloquei um sabonete Dentro da saboneteira Pra ela poder guardar depois Na hora de vir embora Trazer direitinho Creme dental de menta Uma escova de dentes Colocar um óculos escuro Pra ela poder levar pra praia Usar né Pra sair também Porque tem feito tanto sol Então as vistas acabam doendo Uma pregadeira Se ela quiser prender o cabelo todo Mais duas presilhas Pra sair bonitinha Arrumadinha Enfeitadinha também O celular dela Pra ela poder ligar Jogar Brincar com as primas Um joguinho de cartas Assim ela já pode Passando o tempo no avião Jogando E quando chegar Ela pode brincar com as primas Olha só que legal São cartinhas bem pequenininhas Muito fofas né Aí eu fico apaixonada Nessas cartinhas delas Que são tudo pequenininhas Deixa eu pôr aqui na bolsa também Pra ajeitar Pra não Ficar muito bagunçada E vou colocar também Umas balinhas pra ela Ela vai levar essa caixinha Aqui de tic tac De laranja Quem aí gosta de tic tac? Eu amo né Olha só esses São pequenininhos São pra elas mesmo Faltou pegar a carteira dela Com os documentos Pera aí que eu já volto Ah tá aqui ó Aqui tá a carteira Com as passagens Tudo direitinho Vou deixar aqui Arrumadinha aqui por cima Que depois a tia dela pega Então a bolsa dela também Já está pronta Alice Vamos filha Vamos sim mamãe Você já terminou De arrumar as minhas coisas? Já sim Tá tudo aí atrás Você não tava prestando atenção Filha Você tava sentada ali na cama Eu tava distraída Conversando aqui com a minha boneca Ah tá filha Então por isso que você não viu Que a mamãe já tinha terminado Coloquei tudinho Separei uma mala E uma bolsa Com um monte de coisinhas Pra você levar Nossa quanta coisa É filha A criança é assim mesmo Quando vai viajar Tem que levar um montão de coisa Então vamos Vamos sim Deixa só eu falar com os amiguinhos Pega a bolsa primeiro filha Que a mamãe pega a mala Tá bem então mamãe Prontinho Já peguei Agora você pega a mala Tá vou pegar Já vou descendo então E fico te esperando lá embaixo Tá bem mamãe Amiguinhos Eu vou passar o final de semana Lá na casa da minha titia Vou brincar muito Com as minhas primas Vocês também gostam De brincar com as primas? É tão legal não é? Ah e é legal Brincar com qualquer pessoa né? Mas com as primas É tão divertido E ainda mais que tem piscina A gente vai brincar muito Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E até o próximo Tchau